Música Nós ae, naquele memo, pique ver dinamita Pra cobrar de safado, que julgou, desacredita Defendendo o legado, R.A.P, minha vida Espalhando igual craque na mão de kriptonita Resalvando nas antigas Cruzava a city de bike, pega CD de batida Ultimusa, cantar pra duas pessoas na pista Trabalhadores anônimos, autônomos, sem cota, sindicalista Acheando a bandeira na central da perifa, nos beco Nas biqueira tem camiseta da firma do caneto Ao DF, inseminando a sigla Os tiozinho e as tia, tá cuspando da quadrilha As mina pira Noti-su tem as cria, sem separar credo e cor A gangue cresce e aplica nos fones Nas mansão, até barraco de ripa Atrasa lato, sempre tem nois bigudas Minha gangue Minha gangue Minha gangue Minha gangue Minha gangue Minha gangue é essa memo Vai vendo quem diria Tô com cada pivete em seu Zé e Dona Maria Na bolinha de meia, tô enchendo as bacia Pra fazer a santa ceia Encher os meios de facia Não tão só pra bater Mas olha lá Rap é dedo na ferida E nois não vamo adular É voadeira no bolinho Nas faladeiras é povin Na indecência que vim Tem essência da vida em mim Por que? Cê ainda me pergunta Por que? Cê não perde por esperar E nois não espera pra não perder Sem combinar palavras Elas se combinam entre si Eu escrevo começo e a trajetória Deus escreve meu fim Vou tipo Bruce Lee As pancada estrala Vi nos gravão da paine Até nos velho radim Faz sim Nunca foi Ninguém falou tadim Quem tem pressa Vacilão Mergulha no razinho A vida é louca mesmo Não para Mas observe Quem vem pra te tomar Ou quem vem E te serve Cresto, mano Isso também me confundia Eu te tomo pouco tempo E te adianto Três dias É a nossa meta Bem maior que arranha-céu Andando em linha reta A gente ganha o céu Mostrei que eu ouço o pé Um gole seco de féu Cada gangue cabulosa Cada membro um papel No meu Eu tô firmão Sou tipo primo fiel E se for bater de frente Pode me chamar de réu Minha gangue Minha gangue Minha gangue Minha gangue 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 Confere aqui O time é grande Sem medir Nasce louco Morre novo Quanto antigo Te ouvir Minha gangue Tem alguns desfoques E daí Selva, Alex Tiririca Marcelo E Lambari PM Corrupta Nos dias de caça Toma meu dinheiro Pra gastar com cachaça Quanta desgraça Opressão lá nas praças Desrespeita Até se tiver Na porta de casa E não adiantou Revolta criou Quem foi que falou Que respeito se faz com medo Lupa polarizada Risada na cara Munda no cavalo Chama a sorte Sua aliada Curte na noite Gasta na balada Algum empecilho Resolve com a draga Numeração raspada 21 balas Segurança armada Fuga XT com a placa clonada Petrônio, Portela, Cruzeiro Estão ensinando A rua separa Viela convidando Novinha surta Muita paz Pouca cultura Domingueira baleada Na JLo Ela flutua Minha gangue Minha gangue Minha gangue Minha gangue 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 Uma musiquinha pra machucar os corações Tia bom Aço sempre na mesma saga Cidade Moletom Espanto frio Mas esconde a maldade Tenho dom Os pivete Até os de mais idade Talentou Pra quem viveu na pura realidade Isso mesmo A barreta Afirma Conduz de monte Traca As dragas Virou moda Esses corros Se esconde Que é danil Ter os dólar Deslanchar nesse bonde Mudeus Benção Escorre Aí chega Consome Ela doce Não é É Tô com meu Deus Na fé É Tirou nós De ralé É Aí cê Espeida Né Isso mesmo Tio Um as nave Pra trincar Isso mesmo Tio Uns leireis Vem pra gastar Isso mesmo Tio Saúde Pra coroar Isso mesmo Tio Desistir Nem pensar É Não tá tudo bem No mundão dos desejos Não tem nada Zem Quanto mais verdinha Mais verdinhas Vem Ostentando a mente O corpo de qualquer alguém No terreno Nunca a proteção Se armem A alma no supulco Pede calma Também Final de semana Tão pra ir além Os urbanos desejando Que as mentes Chapem É o Big Bang É a faísca no estoupim É o mato seco Combinando com o vinho É os moleque morcego Sem hora pra dormir Só pra lutar Sem medo Quer saber De onde eu vim Isso mesmo Tio Um as nave Pra trincar Isso mesmo Tio Uns leireis Vem pra gastar Isso mesmo Tio Saúde Pra coroar Isso mesmo Tio Desistir Nem pensar Sou o meu motivo Sou o meu motivo Da burro e ponta de faca Vida no fio da navalha Duas cungada Aquece os peitos Sem deixar falha Nas cintas Anticanalha Essa maldade Espalha se tu convive com falhas No fim tu beija Alada e abraça O vício que te corrompe Os criar Querem ter asa Igual cachorro Sem nome E patela O teu plano Se é por vir Faz a ponte Castela Tua cena Não é problema Pros homens Osama Verso Dos baracos Pra nós ver quem trama Sistema Té só na encolha Mas aí se engana Noticiário O dialeto Vai trazer sua fama Palitozão De madeira Ou a tua cara Sumertil Um as da vi Pra trincar Sumertil Os leireis Vim pra gastar Sumertil Saúde pra coroar Sumertil Desistir Nem pensar O grato sunique Queimando toda a atmosfera Tio Feijão Pros menino É ração Pros canino Na missão Do domínio Tem noção Tá me ouvindo Os moleque Que tão vindo Tão sabendo o que quer Esses não tão caindo Tão ficando de pé Cê pode botar fé São as cria Do subúrbio É muita força nisso Fazendo disso um dilúvio Que vem lavando tudo Põe pra F Segue tu E registrando os luto Tipo o Fosco e Negro Tão arrastando os tru Pra não ficar nenhum E por cada um Se criou os monstros Tem D-Mike e Raul Em uns mil Pronto Cê tá ligado né Tru É as cria da SU Memo tio Um as da vi Pra trincar Sumermo tio Os leireis Vim pra gastar Sumermo tio Saúde pra coroar Sumermo tio Desistir Nem pensar Nem vem quem não tem Nem vem de garfo Que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro Passa minha roupa Diz que diz Fala Vera Os nego pira E gela Vou de ampar A inveja Enquanto os pés farela Simplicidade nos corre Atravessando a janela Vacilou Não cumpriu Na rua Vira sequela Super mundo pagado Doido de um mundo Tem mundo escuro Sou visto a nada Tem de assaltar Cidade cara Mergulho Mergulhei mano Fui subindo Eu descendo E varando os morros De pião Nesse mundão No que eu fui Estilo cachorro Nos negros da cidade Cheio de miga É verdade Tem uns pretos Que os beat Que rola até mais tarde Vira um posto de maldade Quando as mais velhas invadem É sem censura Segura a fissura Que sempre bate Sou Dela Sútil O trem Dos vagão lotado Pro rolê Quem vem Já tem nego dominado Mas cê fica ligado Que nas night tem patife Tamo flama de carro importado Dinheiro no bolso E roupa de gripe Mas quem Tô não corre Sabe quem é E quem só finge Atropelando Escândalo E fumaçando Requite Pra sul Eu fiz um brinde Na rua Eu fiz meu time Vendo os campinhos De brinque Somam a ponta em calibre Diz que diz Fala Vera Os nego pira E gela Vou jumpar A inveja Enquanto os pés Farela Simplicidade Nos corre Atravessando a janela Vacilou Não cumpriu Na rua Vira Seguela Diz que diz Fala Vera Os nego pira E gela Vou jumpar A inveja Enquanto os pés Farela Simplicidade Nos corre Atravessando a janela Vacilou Não cumpriu Na rua Vira Seguela Fone Rap Muro Jet Fat Cap Nole Flip Nos slide Noi Barando Os cap A gente Nunca Esquece Vamos Aê Faz um teste Nós faz Os cliques Na voz Na rua Escutando Os clac Que Cleque No refrão Deixa eu fazer Os back The mic Lança Os free Depois Style Despeque Senta a onda Dos cheques Tripador Nessa city Faz da vida Um teste Sex Vacilão Não botou Fé nos Moleque De canela Franzina Que sustentava O corpo Só com a Mamitex Ficamos relax Sem usar Rolex Previnimos a mente Desses Pé De breque Vou vencer Sem carreta Ou sem cash Fé em Deus De ter voz Pra gravar Essa track Dela sua Ecoando na rua Igual Malcom X Negra Ouvindo nos becos Digim Até Blancaté Diz que diz Falavera Os nego Pira E gela Vou jumpar A inveja Enquanto os pelos farela Simplicidade Nos corre Atravessando a janela Vacilou Não cumpriu Na rua Diz que diz Falavera Os nego Pira E gela Vou jumpar A inveja Enquanto os pelos farela Simplicidade Nos corre Atravessando a janela Vacilou Não cumpriu Na rua Diz que diz Falavera Na pista Missão suicida Virou terrorista Cê pá Vira Esca Na mão Dos policia Ai Abrir As tela Do só E se piscar Tá na lista É pra somar no rolê Sem perguntar Tu falha É pros moleque Vou ver Vem Com a mente Magar Percoligou No radinho Ligou Que a cena É grave Demorou Pode vir Se é na santa Suave As novinha Danada Que alucina Pá de irmão Faz a bom E arrasta As perversas Pá sessão Bobeia Nanjão Tá na veia Dos drão Graço mesmo Moeno Tira da p*** Dos verão Parado na luta Os pela me julgam Na escama do beijo Escorre a puça Me chama de duta Bate na minha nuca